Música Olá, uma ótima quinta-feira pra você de casa. E com a instalação da massa de ar polar, as temperaturas vão reduzir bastante ao longo dos próximos dias. O amanhecer do sábado pode ter geadas amplas em áreas do sul e também pegando o sul de Mato Grosso do Sul. Não se descartando a ocorrência de geadas também em áreas do oeste e sudoeste de São Paulo. Com relação à chuva, os maiores volumes vão seguir concentrados em áreas do centro-sul gaúcho, com até 50 milímetros previstos. No centro-norte do estado, os acumulados devem variar entre 20 e 40 milímetros, assim como no oeste, sul catarinense e também paranaense. No norte do Paraná, oeste de São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul, as precipitações aí devem atingir no máximo 15 milímetros. Ou seja, ainda insuficientes para reverter o quadro de estiagem prolongada. Para o próximo período, que vai entre os dias 13 e 17 de agosto, os maiores volumes de chuva devem seguir concentrados em áreas do Amazonas e também pegando o Roraima, acumulando aí em torno de 80 milímetros. No centro-oeste do Pará, os volumes podem chegar aos 30, enquanto no oeste do nordeste, a infiltração marítima vai manter a condição de chuva desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, com cerca de 20 milímetros previstos. No Maranhão, a chuva começará a se espalhar um pouco mais pelo norte do estado, mas os acumulados não devem ultrapassar os 10 milímetros. No sudeste, previsão de chuva fraca entre Espírito Santo e Nordeste de Minas Gerais, com acumulados que também não devem passar dos 10 milímetros. Já entre o sul de São Paulo, Rio de Janeiro e interior também de Minas Gerais, passando também pelo centro-oeste de Rondônia, o predomínio será de tempo firme, beneficiando sim um bom avanço dos trabalhos de campo, especialmente os de colheita. E agora chegou o momento do Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Fabiano Jesus, e ele quer saber ali como ficarão os meses de setembro e outubro para o estado baiano. E começamos então pelo mês de setembro, com previsão de chuva abaixo da média na Bahia. O mês deve ser marcado por tempo seco em todas as áreas, com alguma umidade na faixa litorânea, só que menos volumosa e frequente com relação aos meses anteriores. No interior baiano, o que vai predominar é mesmo aquele tempo seco e quente, e vale destacar que a climatologia de chuva para o mês de setembro ainda é bastante baixa. Em Cristópolis, por exemplo, a média de chuva para o mês é de apenas 9 milímetros. Em outubro, não deve mudar muito, com ainda uma tendência de chuva abaixo da média para o estado baiano. Boa parte do mês deve seguir com o tempo mais seco e quente. No oeste baiano, as pancadas devem retornar principalmente a partir da segunda quinzena de outubro, enquanto na primeira quinzena deve ser marcada ainda por este predomínio de tempo seco e bem quente. A sua previsão também pode aparecer aqui no nosso programa. Envie uma mensagem para a gente por meio do número 67 992647810, ou comente em nossos vídeos no YouTube o seu nome e a cidade ou região para a qual gostaria de saber a previsão. Não fique de fora, até amanhã.